É o João Lato e Douradinho são mineiros também. Hoje vamos falar bastante em Minas. Como é que está a nossa Minas Gerais? Graças a Deus está tudo bem. E nós trazemos assim um abraço, não só de Minas Gerais, mas como também de Três Lagoas, Mato Grosso, Atunico Tinoco e o programa Beira na Tua, que é livre em audiência. Também é da Satuba, hein? Mato Grosso. Minas tem sete lagoas, né? Isso. Já é mais do que Mato Grosso. Já é mais do que Três Lagoas. Mato Grosso é Três Lagoas, Minas é sete lagoas. Isso. Está aí. Falou. Tem pagode no pedaço, hein? É que nós vamos cantar aqui agora. Um pagode? Isso. É? Nosso primeiro LP. Aham. O nome dele... Onde tem amor? É Onde Tem Amor. Isso é bonito. Parma, Cris. Toca bonito. Vamos lá. E para o nosso amigo Joaquim Português, lá do Barnazega, de Araçatura. Isso aí. Vou aonde tem amor, aonde tem ódio. Não quero ir, no lugar que tem viola. Eu chego e não quero mais sair. Não tenho divertimento, estou vivendo contrariado. O desprezo da morena deixou meu coração machucado. Até o pé de rosa branca está murchando e não dá mais flor. Parece que adivinha que já morreu o nosso grande amor. E para o nosso amigo Joaquim Português, lá do Barnazega, de Araçatura. Vou aonde tem amor, aonde tem ódio. Não quero ir, no lugar que tem viola. E eu chego e não quero mais sair. Em troca do meu amor, a morena fez só ingratidão. E a malvada tristeza veio morar em meu coração. Não faço mais serenata, vivendo aqui não tenho alegria. Vou embora para bem longe, viver no meio das cantorias. Vou aonde tem amor, aonde tem ódio. Não quero ir, no lugar que tem viola. E eu chego e não quero mais sair. A saudade me maltrata, quero rever o meu povo amigo. Se Deus quiser amanhã, estarei nos braços do amor antigo. Vou rever a minha gente aqui, eu não posso mais ficar. Se não for o quanto antes, esta saudade vai me matar. Vou aonde tem amor, aonde tem ódio. Não quero ir, no lugar que tem viola. E eu chego e não quero mais sair. Aê! Jogo lá com doradinho! Aê! 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 Aê!